Estamos aqui com o Diego, o Diego é parceiro nosso, vamos fazer um trabalho aí sério, um trabalho focado para ajudar as pessoas, nada a ver com o partido, tudo a ver com você cidadão, você que é nosso foco e é nosso trabalho, porque tudo depende de você, não é isso Diego? Partido pensa neles, a gente pensa em vocês, então deixa com a gente que a gente vai resolver o problema, vem com a gente, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, até o final, vem, proteção da fé, da lei!